Evitar Agora eu vim pra cá, uma raiva Pra despejar em cima de você Pelo que você falou pra minha mãe Isso não é verdade? É verdade? O que? Como é que eu vou me mandar daqui? Eu não sou mulher de me mandar de lugar nenhum Sabe por quê? Porque eu simplesmente saio Sabe por quê? Quem vai sair é você, não sou eu, né? Ok, ok, eu saio daqui, tá? Mas o meu filho, vem comigo Não vamos falar sobre isso agora Vamos deixar pra discutir na hora certa Chega Qual foi o meu erro? Ai, foi ter me apaixonado pela Marina Eu não procurei Mas o meu amor pela Marina aconteceu naturalmente Assim como aconteceu com você quando eu te conheci Você pode não acreditar em mim Mas eu amo vocês dois Cá, você ligou pro Cadu pra dizer que a Clara esqueceu a aliança dela aqui? Foi isso mesmo? Sim, eu fiz essa gentileza É, só que ele não sabia que ela ia passar aqui Eu não sabia disso Eu ouvi você falando que precisava devolver as alianças pra ela E que ela devia estar preocupada Sem saber onde as alianças estavam Eu fiz esse favor A Clara ficou super chateada Parece que eles brigaram Nunca imaginei que pudesse dar essa confusão toda Eu vou pedir desculpas pra ela Não deixa, deixa assim Ela vai resolver, não vai? Ela sempre resolve Relaxa, doutora Eu tô pegando leve, sim Tá? Volto pra você também Beijo Engraçado que os médicos rezam geralmente Pra gente não ligar pra eles Nela, o contrário Te procura Tão atenciosa Isso não é bom? Bastante incomum Mas é bom Pessoal minha Ou você ficou incomodada? Diria, hein? Que a gente já tá aqui com o Cadu agora Rindo, brincando Graças a minha médica maravilhosa ali, ó Imagina Que isso Mas você foi rápida, né? Diagnóstico preciso É, mas não foi dessa vez que a Clara ficou viúva Livre, leve e solta Ô, Cadu, pra eu garantir esse meu estado de liberdade Eu não preciso ficar viúva Basta eu me separar de você E isso eu posso fazer a qualquer momento Dizem que a gente só conhece a pessoa quando se separa dela Por essas e outras que eu tô repensando meu noivado Por essas e outras e pela súbita paixão pelo paciente também Foi o Cadu que bagunçou aí o coração da doutora Silvia Deve ser muito divertido viajar com você, Vã Vamos? Fazer uma viagem juntas? Pra onde que a gente iria? Ah, Caribe Praia deserta no Caribe Fechado? Verdade? Sim Eu quero ver você trabalhando desse jeito O paciente querido arrebatou o coração da doutora Eu não sou responsável pelo que os outros sentem Tanto a Silvia quanto a Marina podem sentir o que quiserem com nós O que importa é o que nós sentimos A diferença é que eu só tenho uma enorme amizade pela Silvia É você e nós sabemos o que sente pela Marina, não é? Eu aguento mais Sentir, eu sinto Ter, eu não tenho Nada ainda com a Marina Ai! Eu adorei a sua ideia de fazer um casar beneficente, sabia? Mas pode dar uma movimentada aqui, né? Trazer alguma mídia, quem sabe mais trabalho Mas foi justamente no que eu pensei Trabalho, né? A gente tá cheio de roupa de grife, roupa cara aí Vamos dar uma renovada, vamos unir o útil ao agradável Por acaso a Clara ligou aqui pro fixo do estúdio? Não, senhora Por quê? Porque ela não apareceu, não falou nada Ai, mas ela tem tanta coisa pra fazer, né? Mas é que eu acho que ele saiu do bazar Filho, lanche antes da sessão do cinema Que filme vocês vão ver, já decidiram? Que tal aquele que o cachorro fica esperando o dono voltar? Ah, é lindo esse Eu não vou poder ficar, tá? Porque a mamãe vai ter que passar lá no galpão A essa hora? É, eu encomendei uns produtos, eu vou checar Quero saber se chegou Enfim, eu esqueci de avisar a Ritinha, eu vou lá conferir Eu vou também Sempre vão passar lá no bisturro Tudo bem? Tudo bem, vamos? Oi, Marina Oi, dona moça Ó, quero te fazer uma proposta e já adianto que não aceito não como resposta Já percebeu o que você manda? Eu obedeço, eu não consigo contrariar você, né? É, Clarinha, eu não vou mentir Eu acho que o meu poder de persuasão tá entre as minhas maiores virtudes Ironicamente, eu ainda não consegui a coisa que eu mais quero nessa vida Nem vou perguntar o que é, porque o Jô desconfiou a resposta Mas ó, que convite recusável é esse que você quer me fazer? Vou fazer um jantarzinho aqui em casa Eu mesma vou cozinhar Você na cozinha, essa eu não perco de jeito nenhum Claro que eu topo, eu saio do galpão, vou direto pra ir Como você adivinhou que esse macarrão michuruca é meu prato preferido? Ai, desculpa, sério, eu te juro Eu tava fazendo uma lagosta direitinho ali com o livro de receita do meu lado Mas aí quando eu vi o negócio tava borrachudo, tava ruim, entendeu? Ai, eu não queria perder a noite e eu fiz o único prato que eu sei fazer Espaguete com o ano de tomate Quando? Eu quero saber quando Quando que a gente vai viver tudo isso que a gente tá sentindo? Muito difícil pra mim Eu sei que é difícil, mas... Sei que pra você não é fácil Mas você não tem ninguém te cobrando A questão com seu filho, com Ivan, eu entendo, mas eu entendo completamente Agora, marido, você também sabe que um grande amor A gente não acha cada esquina, né? Preciso ir embora Vai, mas eu não quero mais ver você indo embora Não vou nem olhar pra trás Não aguento mais ver você indo Foi aonde ontem? O celular tava na caixa postal Boa tarde eu tava cansada, apaguei Não consegui te esperar Vou conversar com minha irmã que tava péssima com a separação Vou entrar no vermelho de novo esse mês, gente Você falou que a gente tava bem? Não, é, a gente tava bem Mas a gente pegou umas produções muito caras do cachê Não cobriu os custos Sei lá, vamos pegar um empréstimo no banco? Que banco, Marina? Que banco? A gente tá devendo até a alma pra eles E a Branca? A Branca? Pareceu da Gisele ser nossa sócia, lembra? Ai, gente, puxada a Branca aqui, hein? Tem coisa que não dá pra sustentar durante muito tempo A memória é que a corda rompe Do que exatamente você tá falando? A separação do vigílio da Helena, por exemplo Hoje em dia ninguém fica casado se não tem mais amor Você não concorda? Concordo, tenho toda razão Você ainda precisa de mim pra mais alguma coisa? Nós não vamos voltar junto pra casa? Não dá, eu tenho um compromisso Antigamente você costumava dizer onde ia Vou dar uma volta Vou no shopping comprar umas coisas pra mim Até pra mentir você já teve mais habilidade Também vou encontrar a Marina Saber que você vai sair com a Marina já não me causa tanta dor assim Tá passando Melhor pra você que seja assim E eu vou realmente sair pra conversar com a Marina Pra comer alguma coisa Eu não vou me jogar numa noite de amor com ela Que é o que você deve estar pensando Porque eu não penso nisso Ainda Ok? Eu não consigo acreditar como você consegue ficar cada vez mais bonita Ai, para De verdade Você sabe que eu sou fotógrafa Fico aqui eu te fotografando mentalmente, né? Eu amo você Também, tia Não Vocês têm o direito de pegar um papelzinho Se eu adivinhar o que tá escrito no papel Vocês vão ganhar o que tá nele Escolher bem Agora você pode abrir e ler em silêncio com o papai que eu vou adivinhar Então, posso tentar? Pode Já sei Tá escrito Vale uma viagem de amor pra vocês Tá escrito? Cara Isso tá muito mágico Agora vocês vão ter que fazer o que tá no papel Uma viagem pra vocês ficarem felizes Que bom que você tá melhor Ué, tô te ligando há horas Você não atende seu telefone Eu tô aqui porque o Cadu, ele não passou Não passou bem Vocês foram na Silvia Não foi nada grave Ela me contou Você te atrapalhou Não quis me atrapalhar Mas tá com a Verônica até agora Eu tô com meu tempo livre Eu só quis ficar aqui até você chegar Ai, que bom Obrigada por ter socorrido o meu marido Mas eu acho muito esquisito Acho estranho Acho que eu tinha que ter sido a primeira pessoa a ser avisada Gente, desculpa Eu já tô indo Desculpa aí qualquer coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Sabe que eu tô te achando mais solta Mais livre Não sei Te amo Tchau Muito Sempre assim Quando tem um, não tem o outro É porque o papai tem que ficar de repouso esses dias, filho Só por isso Ah, cada dia uma desculpa Criança também pode ouvir a verdade Que saco Filho Filho Meu Deus do céu Desculpa tanto Normal que uma criança passe por uma fase difícil Mas é que eu mudei muito Sabe, meu filho tá sentindo muito Comecei a trabalhar Entrei nessa crise com o Cadu Conheci você Mas ele mudou muito o comportamento Ah, ele tá mais agressivo Tá inquieto Ele virou pra mim e falou Mas eu não sou bobo Criança também pode ouvir a verdade Nossa, ele tá super antenado Eu tava aqui pensando Será que essa sociedade com a branca Será que isso vai dar certo? Marina, ela é tão diferente de você De todo mundo aqui Eu acho que o principal agora É a gente sair do buraco Bem ou mal A branca é uma mulher de negócios Bom, isso também pode ser bom pra Gisele, né? E você? Quando que você vem? Nossa, minha vida tá cada vez mais enrolada Caramba Sei que não é fácil pro Cadu Mas também tá muito difícil pra mim Eu não vou falar nada mais Vamos ficar quietinhas aqui juntos Eu tô muito chocada Com o comportamento do Ivan Porque o filho nunca foi de brigar Nunca foi de bater, gente O que você acha que pode estar causando essa reação nele? Essa resposta tá em casa e não aqui Vocês precisam avaliar se existe algum fator familiar Que possa estar influenciando nos sentimentos do Ivan Vocês acham que tem algum aspecto No relacionamento de vocês dois, por exemplo Possa estar causando essa mudança de comportamento do Ivan? Vamos focar nessa amizade que ainda existe entre a gente Vamos tentar manter o clima mais harmônio Tem que pensar nele Vamos melhorar esse clima pra ele e por ele Mas até quando, Clara? A gente tá mesmo só passando por uma fase O nosso casamento já era E a gente tá tentando tapar só com a peneira Quem tem que se posicionar é você A gente só vai ter essa conversa quando a gente tiver mais calma Não vai ser agora Agora a prioridade é o nosso filho, Cadu Eu ainda sou uma fotógrafa que tem um nome a zelar Entende? Eu não posso aceitar qualquer coisa Ah, você tem um nome a zelar? E como é que você vai pagar as suas contas? Me fala Aceita qualquer trabalho, mas pra Londres você também não quer ir Poxa, é claro que eu tô mal Tô, não tô produzindo nada Não tô, mas quem que não passa por isso? Não preciso nem dizer de quem é a culpa, né? A culpa é minha Pela primeira vez, eu tô prestes a viver a coisa que eu mais quero na sua vida Eu sabe que isso me toma todas as energias Você me conhece, cansada de saber, entendeu? Que quando eu me apaixono eu vou Eu me jogo de cabeça, eu não consigo fazer mais nada Eu sou assim mesmo, você sabe? Eu não tenho nada, eu não te conheço Pra mim você perdeu Você não tem brilho Você não tem garra Até a sua produção artística Tá completamente estagnada Tem muito medo Do que essa mulher pode fazer com você Das falsas promessas Mas você deve saber muito bem o que você faz, né? A bandida disse que ia fazer a minha aula Mas quase nunca aparece, né? Eu não entendi do tempo Como é que eu não trouxe minha máquina? Hoje tá mais tranquilo Eu te empresto Qual foi o exercício que você passou pra eles? Que eu nem prejei a canção Fotografar qualquer coisa que te emocione dentro desse espaço Sua imagem me emociona No mesmo instante o que eu quero é eu Pra me abraçar Não importa o tempo Você não vai sair daqui sem antes falar comigo Que isso, Cadu? Você vai querer discutir aqui comigo? Não parecia preocupada com a exposição Quando eu tava lá com a Marina Trocando carinhos, olhares Nunca escondi de você o que eu sinto por ela Você também nunca se decidiu Que eu cozinhando os dois em banho-maria Eu tô sofrendo Eu também Vai ver que ela também esteja sofrendo Pelo pouco que eu vi aqui entre vocês Ficou muito claro pra mim Você já se decidiu? Você fica me enrolando sem a menor consideração Eu te esperei até agora Porque eu te amo Nunca imaginei que o nosso casamento fosse terminar assim Mas se você não tem coragem de tomar as suas decisões Ser sincera com você mesma Eu faço pra nós dois Nosso casamento termina aqui Aconteceu alguma coisa? Meu casamento acabou Da pior maneira possível Você não perde tempo mesmo, hein, Marina? Mas não se preocupe Eu não quero atrapalhar A cena de amor das duas Cena de amor? Você tá louco? Você tá sofrendo? Não posso consolar uma pessoa que é querida pra mim? Você é muito cínica, minha pessoa querida Você deu em cima da minha mulher, na minha cara Na frente de todo mundo Desde que conheceu a gente Tanto insistiu que conseguiu o que queria Ah, o caminho tá livre pra você Faça bom proveito Você não precisa mais me dar satisfação Esse tempo tem sido muito bom Pra entender quem eu sou De verdade Porque quando eu me apaixonei por você, Marina Uma parte da Clara que eu conhecia Morreu em mim E agora com a separação do Cadu A outra parte da Clara também Tem lá, tá se despedindo Eu comecei a entender Finalmente, assim Que eu sou dona da minha própria história Então chegou a hora de transformar Todo medo em risco Até porque sem amor Nada vale a pena, né? Posso saber o motivo do sorriso nos lábios? Eu recebi o e-mail mais lindo do mundo da Clara Por que ela ainda não está com você Já que ela já se separou? Porque ela tá num momento de mudança, tá? Se descobrindo Você acha mesmo que você vai ser feliz com a Clara? Você acha que a Clara chegou pra diminuir? E eu só vejo a Clara somando na minha vida Filho, a gente não vai deixar de ser uma família A gente só vai morar em casa diferente É, e eu vou ter que me dividir entre vocês dois Não, filho A gente vai organizar a nossa vida Pra caber na sua, entendeu? Tudo vai continuar a ser como era antes, né? Cadu, a gente vai continuar muito amigo E a gente vai poder estar junto sempre Cadu Filho Sabe o que eu tava pensando? A gente podia marcar um jantar aqui com a Marina Sabe aquele macarrão coloridinho que eu fiz pra você outro dia Que você amou? Você pode me ajudar a fazer um jantar especial Pra uma amiga da mamãe, topa? É, eu posso jogar as revistas aqui fora? Pode Pode A Branca não fez um acordo com você? Ela não vai entrar com dinheiro? O Gisele não vai entrar de sócia? Fez, fez acordo com o contrato e tudo Só que ela foi pra Rússia e ainda não assinou Será que minha mãe diz que ela mandou uma mensagem lá pro Ricardo? Diz que tá chegando Jura? Juro Agora você não pode se contaminar com essa energia, Marina Você precisa focar no seu trabalho Eu tô precisando de uma inspiração Peraí, eu não te inspiro assim nem um pouquinho de ser É a alegria da minha vida A única coisa boa no meio de tanto problema É que vai dar tudo certo, a Branca vai voltar Vai liberar esse dinheiro, o Gisele vai se animar, vai entrar de sócia E você vai renascer Você vai dar a volta por cima Só você pra me animar, hein, coisinha Ai, sempre eu fico pensando A gente podia ter um espaço assim, só pra nós duas, um espaço menor Você tá falando sério? Mas a gente precisa integrar primeiro o Ivan na nossa vida, claro Só que eu quero dividir a minha vida com você Você quer? Você ainda pergunta? Eu acho que o dia que acontecer isso vai ser o dia mais feliz da minha vida Das nossas vidas Estamos planejando uma viagem de férias Pra um roteiro romântico Mas a gente ia falar com você antes Claro que vocês podem ir Imagina, todo mundo tem direito a férias Mas você vai ficar aqui sozinha no escúdio? Clara me ajuda A Branca tá voltando, enfim, vai dar tudo certo Eu tô aqui, ó, com a minha cabeça borbulhando de ideias pra nova exposição Nova exposição? Alguém ouviu as minhas preces? Eu agradeço, senhor Muito bom receber você aqui em casa, sem crise Melhor que seja assim, né? Nós temos um filho E é dele que eu vim falar Algum problema? A gente tem que chegar num acordo sobre como contar pro Ivan A respeito da Marina Cadu, esse assunto é meu Quando eu me sentir preparada Eu conto pro meu filho Não é bem assim, claro Você pode até querer, mas você não tá sozinha nessa história Hoje eu fui falar da Verônica com ele E ele me perguntou se a minha amizade com ela é igual a sua com a Marina Você tá namorando a Verônica? Não Mas ela tá me dando uma força pra sair do hotel Me chamou pra morar no flat com ela Mas isso não vem ao caso agora De fato, o Ivan percebe que a sua amizade com a Marina é diferente Eu só acho que a gente tem que estar em sintonia com o nosso discurso Porque eu não quero fazer uma emaranhada na cabeça do meu filho Claro, claro Chegou a mais nova dona do estúdio Dona não é bem a palavra, né? Sócia? Ah, você entendeu o que eu quis dizer, Marina? Posso falar com você daqui a pouquinho? Porque a gente tá aqui trabalhando Mas foi ótimo eu ter chegado agora, então Vou esperar, porque assim eu vejo o que vocês estão produzindo Claro, imagina com todo prazer Vem aqui Mostra isso, cara Quando você morar aqui, todo dia a gente vai dar um mergulho nessa piscina Eu morar aqui? Marina, eu tenho meu filho no meio, não posso sair de casa assim Já te falei com o Ivan, a gente tem que desvagar Tudo rolo com você, Cadu, morando com a Verônica Olha só quanta coisa pra cabeça dele Ah, mas é bom o Cadu estar namorando a Verônica Não, Cadu não tá namorando a Verônica Não está namorando a Verônica A Verônica é só uma amiga do Cadu Você tá com ciúme? Não Você tá com ciúme, eu tô vendo Ai, eu preciso confessar Eu preciso confessar que é muito duro ver o meu filho convivendo com outra mulher É isso Você sabe que pro seu filho, a melhor coisa é que a Verônica seja uma mulher maravilhosa Tá aí um casal bonito, Cadu e Verônica Será que eles posam pra mim? Ha, ha, ha Brincadeira Bonito apartamento Oi, Clara Que bom que você gostou Sua cara Olha o que eu tenho pra você, uma surpresa Será? Valeu Ai, que bom que você gostou Do que você tem medo exatamente? Tu vivia não aceitar você, eu acho Não sei se eu tenho mais medo da reação dele ou do que as pessoas podem falar de mim pra ele Você tem que preparar ele pra enfrentar isso Porque é impressionante, a sociedade evolui, evolui, mas continua preconceituosa Ai, eu vou ter uma batalha enorme pela frente É uma batalha nossa A gente vai enfrentar isso juntas Tchau Tchau Tchau, tchau.